Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E eu também tenho que fazer sorrir A sonha não se apostou em mim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Com a vida estou de bem E aí? Que a luz O amor se iluminar O sol vai nos fortalecer Quando a vida está amanhã chegar Irá Fortalecer ainda mais Algum dia Coral bonito Vai que a lua Vai ficar só com vocês agora Vai Vai Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vem Uma salva de palmas pra vocês Sensacional O melhor coral do mundo Muito legal Muito legal Obrigado por assistir